Frango crocante na airfryer Temperei com sal, lemon pepper, páprica doce, páprica picante, um pouquinho de pimenta caiena e um pouco de pimenta calabresa Raspas de limão e mexe bem Farinha de trigo e quando estiver bem espalhadinha coloca na airfryer a 200 graus Pro molho, maionese, mostarda e mel Quando começar a dourar, pincele a azeite e deixe até ficar bem douradinho E escutem a crocância Se você tem uma airfryer, faz esse salgadinho de batata crocante e assado do jeitinho que a gente gosta Você pode adaptar as quantidades da receita e fazer com quantas batatas você tiver aí em casa A gente precisa delas cozidas, descascadas e amassadas Mistura com maisena, azeite e os temperos que você quiser Eu gosto de colocar orégano e páprica defumada Pra deixar elas mais crocantes, eu vou fazer bolinhas e vou achatar pra elas ficarem finas com um garfo Imitendo como se fosse uma ruffles Pra assar, eu segui o tempo recomendado, então foram 16 minutos a 200 graus A partir do momento que a luzinha de aquecendo apagou Essa aqui ficou parecendo até um nuggets um pouquinho, né? Salva pra fazer em casa e já aproveita pra me seguir pra mais receitas A gente vai aprender a fazer pão na airfryer Coloca no pote 150ml de leite morno, uma colher de manteiga, um ovo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de fermento biológico E aí você vai mexendo e colocando duas xícaras e meia de farinha de trigo aos poucos até ganhar a forma Ela vai ficar assim ó, bem bonitinha Aí você joga na bancada e dá uma boa sovada nela E depois disso você coloca num pote e deixa descansar por 20 minutos Enquanto isso você unta a sua airfryer com óleo E aí depois dela ter descansado você separa ela toda em bolinhas pra você poder fazer os seus pãezinhos Vai dando uma arredondadinha neles e vai ficar 6 lindos pãezinhos que você vai deixar por 30 minutos sem ligar a airfryer, tá bom? Aí depois de 30 minutos você coloca a 150 graus por 10 minutos Depois mais 5 minutos a 180 graus pra terminar de dourar Aí você passa a manteiguinha por cima pra dar aquele brilho e olha que coisa mais linda E esse é o resultado final do nosso pãozinho na airfryer Olha como ele fica maravilhoso por dentro Hoje eu vou te ensinar a fazer batata frita na airfryer de um jeito muito fácil Meu nome é Chef Yota e você vai precisar de 3 batatas, corta elas em 8 vidossos pra ficar desse jeito aqui Numa vasilha você coloca a batata e você pode temperar da maneira que você quiser Mas eu gosto de colocar páprica picante, sal, pimenta do reino e uma colher de farinha Mexe bem, coloca bastante azeite e mexe mais um pouco Pega a sua airfryer, coloca pra assar por 20 minutos a 300 graus Dá uma mexida e deixa mais 20 minutos aí Então não esquece de me seguir porque faça assim, tá pronto Essa é uma receita daquelas que faz a gente pensar Não tem como isso dar certo Mas dá certo, eu juro, eu prometo Pega uma massa de pastel, coloca no fundo da airfryer, coloca o molhinho de tomate Tá com queijinho por cima, eu dei uma economizada aí porque o queijo tá muito caro Coloquei um milhinho, delícia Rodelinha de tomate, tá com orégano pra dar aquele gostinho de pizza E coloca pra assar Eu coloquei na airfryer na temperatura máxima por uns 5 minutos E a pizza já ficou douradinha, o queijo derreteu As bordinhas ficam mais crocantes e o meio fica mais molinho, gente Mas não fica com gosto de massa crua Fica com gostinho de massa de pizza, eu juro Se você preferir que a sua massa fique totalmente crocante É só você colocar a massa pra assar sozinha primeiro Colocar os recheios e voltar com ela na airfryer pra derreter o queijo Eu comprei um airfryer e em 7 dias eu fiz 7 coisas diferentes nela Vou mostrar pra vocês No primeiro dia eu fiz repolho roxo Massageei o tempero bem nele e levei pra fritar E ele ficou crocante e sequinho, eu amei, 10 de 10 No segundo dia eu deixei uma carne de soja marinando no tempero Depois levei pra airfryer Mas ela ficou ressecada e sem sabor Infelizmente não rolou Aí eu tentei fazer o baked oats de cookie Que a receita já tá aqui no Reels E ele fica sensacional na airfryer No quarto dia eu fiz legumes assados Ficou igualzinho como se fosse no forno No quinto dia eu fiz meu tempura A receita também já tá aqui no Reels E reitou na frigideira, ainda é um pouquinho mais gostoso Então 9 de 10 Aí no sexto dia eu levei cogumelo pra ver como ele ficava Ele fica crocantinho, mas eu prefiro fazer na frigideira No último dia eu tentei colocar banana na airfryer E ela soa igual aquelas que a gente faz na churrasqueira Gostei bastante também De bônus, à noite eu tentei fazer uma cebola crispy Que ficou gostosa, mas eu deixei dar uma leve queimadinha Comenta aqui me contando qual dessas receitas você testaria em casa O pãozinho vocês tanto me pedem na airfryer Gente, é muito facinho Primeiramente vocês vão pré-aquecer a panela Por uns 5 minutinhos Passar azeite nessa cestinha Tirar o excesso Pegar um pãozinho e fazer um miolo no meio Vocês vão colocar o ovo E vocês vão acrescentar uma fatia de mussarela Opcional o queijo que vocês quiserem Mas mussarela fica melhor Coloquem um pouquinho de orégano por cima E coloquem por 5 minutinhos E depois esses 5 minutinhos tá pronto Gente, eu juro que é o melhor café da manhã desse mundo E façam, gente Por favor, façam E me contem o que vocês acharam Frango crocante na airfryer Temperei com sal, lemon pepper Páprica doce Páprica picante Um pouquinho de pimenta caiena E um pouco de pimenta calabresa Raspas de limão E mexe bem Farinha de trigo E quando estiver bem espalhadinha Coloca na airfryer a 200 graus Pro molho, maionese, mostarda e mel Quando começar a dourar Pincele azeite E deixe até ficar bem douradinho E escutem a crocância Cooks na airfryer Cozinheiro tome Uma batata asterix e descasca ela Corta bem fininho Coloca na água com gelo E seca elas 2 colheres de azeite Sal a gosto E mexe, mexe Airfryer a 160 graus por 15 minutos Mexe em mais 5 minutos Estão prontas suas batatas chips Bom demais Mais perc Pelo jonça Mais perc Quanto A primeira Fui 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 Cooks na air frier. Cozinheiro tome, meia xícara de milho de pipoca, duas colheres de manteiga e salzinho a gosto. E mexe, mexe, preaquece a air frier por cinco minutos. A air friera a 200 graus por mais cinco minutos. Tá pronta a sua pipoca de cinema, bom demais! Antes de utilizar um elétrico pela primeira vez, sempre faço a cura do antiaderente. Isso vai aumentar a vida útil de... Comecei lavando o cesto e a cuba da Merfryer. Sequei bem, coloquei um fio de óleo em ambos e espalhei com a ajuda de um pincel. Liguei a air frier em temperatura máxima por cinco minutos, esperei esfriar, lavei novamente e pronto! E aí, gostou dessa dica? Antes de utilizar um elétrico pela primeira vez, sempre faço a cura do antiaderente. Isso vai aumentar a vida útil dele. Comecei lavando o cesto e a cuba da Merfryer. Sequei bem, coloquei um fio de óleo em ambos e espalhei com a ajuda de um pincel. Liguei a air frier em temperatura máxima por cinco minutos, esperei esfriar, lavei novamente e pronto! E aí, gostou dessa dica?